Fala galera e malta, estou de volta diretamente da praia do guincho e hoje tem umas ondinhas, estou desde o manhã tentando gravar, mas estava nevoeiro, agora limpou, vou para a água e o objetivo do vídeo é, sem corte vocês sabem que eu entrei na água e fico sem cortar durante um período grande de tempo, nesse período eu vou dando dicas para vocês e o que eu vou fazer hoje mas o objetivo é agora começar aqui uma série do sem cortes, de mostrar para vocês aí alguns picos que eu vou viajando, que é onde eu vou surfando e hoje eu vim aí para o guincho, é o primeiro episódio aqui dos picos e vou entrar aí na água para vocês surfarem comigo aqui e eventualmente eu vou dando uma dica outra aí de bodyboard, entrada no mar, posicionamento, vamos pegar onda e todo esse tipo de coisa aí que eu sei que vocês curtem, mas vamos nessa aqui, para a praia do guincho, foi para a água bom galera, como vocês já sabem aqui eu boto aqui o reloginho para marcar o tempo para não me perder, mostro aqui uma coisa para vocês aqui legal, aqui da praia que foram, a maré está muito vazia, aqui tem uma variação até grande maré nessa praia, é uma praia que tem muita correnteza, eu não indico para quem está bem no comecinho, só se quiser ficar aqui na beirinha, é uma praia que tem pedra ali num canto e pedra ali no meio da praia e depois tem uma continuação de outra praia que eu acho que chama praia do abano se não me engano e tem uma onda que está quebrando ali ó, tem um crowdzão ali, eu olhei lá de cima, dá para ver a gente chega, bota o carro ali, tem um lugar ali em cima para ver e tem uma onda irada ali, mas tem um crowd gigante o meu estratégia vai ser, eu vou entrar aqui no meio da praia, eu pego umas duas, três ondas aí e depois eu vou remando para lá para o crowd, aí hoje eu estou gravando com a câmera do tapacete então vocês não vão ver muito minha cara, vou ficar vendo só meu braço e eu vou tentar ficar dando cuspida em vocês de vez em quando para limpar a lente, que é uma forma de limpar a lente, mas vai ser assim um teste também de ficar agora filmando com o tapacete, tá bom? então vamos nessa, até já, não vou ver na minha cara mais muito tempo aí uma parada legal é que eu sempre coloco, para quem quer treinar, uma coisa super importante é colocar sempre um reloginho porque tem que ter noção de quanto tempo você ficou para pegar uma onda, né? então geralmente eu falo sempre super de relógio e quando eu fico aí e passo muito tempo sem pegar onda eu já me ligo, poxa, já faz aí uns 20 minutos que eu estou aqui remoto e não desço onda vou pegar qualquer uma para deixar o corpo ativo, né? então vamos lá, queria agradecer aqui os meus apoios da Bela Souza e lembrar, ir para o que não sabe galera, meu nome é Isabela e lembrar que tem o Onda Bela Shopping, tem esses adesivos aqui, tem umas bermudas também, né? vou botar umas fotos aqui para vocês verem, tem bermuda, tem camisetas, tem cap, tem um monte de coisa legal aí no Onda Bela Shopping tanto no Brasil, que é o Onda Bela.com.br, quanto também em Portugal, que distribui para toda a Europa então você está aí em Portugal e Europa, tem o Onda Bela.com, também aí são os dois sites aí que estão os produtos do canal e de quebra você está apoiando aqui o canal para continuar tendo mais vídeos e cada vez melhores, viu? agora vamos nessa, a vinha está boa, vou entrar aqui na hora mesmo, talvez ali seria a melhor opção de entrar, sem furar muito mas bom, eu vou tentar por aqui, ver como é que é, talvez eu passei uma chatice para entrar, acho que ali está sendo a melhor opção para entrar vamos ver como é que vai ser vamos lá, vamos lá 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 Como é que vocês estão? De boa Brantinha, rolinho A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vou tentar botar pra ver você pra cá, não pode? Uhul! Opa! Você tá entrando lá de fora, não é? Uhul! Boa! Virado! Maravilha! Virado! Vem! 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 Caralho! Como você tá indo para a casa? Vem! 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 Tchau, tchau. 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 Eu estava a reparar, agora não é boa a linha, não é? Está gravando, viu? Não vai fazer uma pergunta decente, não. Não, não. Estava a reparar que tu vai muito, tipo, cá em cima. É por alguma razão, porque as pessoas não botam com as falas. Sim, às vezes é para descer mais, imagina. Tem a parede da ônibus, às vezes, tipo, tu desce e tu não sobe de novo, tu fica sem velocidade. Então, o grande lance é o que chamou o trininho, né? Que é tudo, descei e tudo, descei e tudo. Talvez eu seguro aqui, para descer na hora que eu acho que eu vou bater aqui. Para, tipo, fazer logo uma curva. Se tu desce, que é um erro que a galera tem, desce e fica. Aí vai perdendo a velocidade, entendeu? Então, eu fico em cima esperando ali o momento que eu acho que na frente ela vai dar uma rampa. Ela fica ali esperando, na expectativa. A coisa mais bonita da linha de onda é o trininho. O trininho desse, né? Acho que a linha está melhor, pegou uma boazinha agora. Olha lá, eu vou dar uma remada para lá. Prazer, viu? Olha, a cara boa. Olha essa pedra de caderno de negro. Vamos entrar de baixo também, olha. E olha lá ainda. Olha. Veja que sobra, galera. A praia do Gui, você é conhecida do vento? É uma praia de caixão também. Saia rata? E aí? Você tá rata aqui? Mas a onda foi uma parada legal. A onda era esquerda, não ia pra lá. E eu tava remontando o legal de direita. E o cara tava ali então saindo porque a onda era melhor. E aí? E aí? E aí? A câmera era... É bom, ok? É tudo bem, ok? Olha que lindo! Ah, olha que lindo! Vinte e quatro minutos, eu vou já terminar aí, se não me importa, se não me importa Eu já peguei o zumbia já Aqui é um sulho de areia, então muda bastante o pico Cada vez que fica agora a maré vazia ali Mas eu peguei algumas zumbias ali Agora basicamente a outra onda Ali mais para o meio e para o lado direito da praia Parece que está muito estressante Se não está ali para o outro lado Eu peguei essa mais uma e depois eu peguei a outra ali para baixo Outro lado E aí A gente se vê aqui no meio e depois que eu vamo Eu vou te dar uma e depois que eu vamo Claro Então eu peguei o pé Não se manteiga Aqui Está aqui para dentro Vamos lá agora aqui já Olha a galera parada aqui Olha aqui Não está achando Começa a fazer escuro ficar com perto De pessoas Mas se ele tem um nível ali Seguroso e tal A gente é melhor ficar um pouco mais Abastado no craude Que vão fazendo o carro a gente todas Agora o corpo está mais tranquilo Acho que está Interessante fica até perigoso às vezes A galera que falta estúpido e tal Como essa craude é muito Deve ter esse fraude Não? Você deixa um montinho aqui igual a gente mais no meio da praia E vocês não viram isso pra vocês Tá? Então deixe aqui no comentário se vocês estão até aqui Eu gosto daquele rastro aí com o tempo Da barradona quando eu vejo Então deixe aqui embaixo vocês podem vir até aqui Você tá gostando também desse tipo de bicho com capacete? Sem corte? Lógico tem mais um bom É umachtenção Abou de cima Se vai se abrir Dura Té 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 Tchau, tchau. 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 Olha, eu estou correndo a praia inteira. Eu entrei ali e senti essas barracinhas. Aí depois eu sei lá no ponto da pedra. Agora eu vou... Lembra que eu falei que tinha uma pedra no meio da praia? Essa daqui, eu vou estar bem frente a ela. Ali lá debaixo, que é uma galera lá de fundo. E você conseguir conectar a onda até aqui no estádio. Olha, se você não sabe esses nomes que eu estou falando. Estádio, estádio, crowd, streaming. E todas essas palavras que eu estou usando aqui. Tem um vídeo que eu fiz de dicionário. Se você for procurar botar Onda Bela, dicionário, vai aparecer. Entendeu? Se você for procurar algumas dessas palavras que é que é que é e tal. Tá bom? Tá, vou relaxar lá agora com o braço. Enfim, o bom de ficar com um capacete é que eu posso ficar falando toda hora. Se você não está com vocês. Tá garela. Meu Deus, tá garela. Oh! É mesmo assim. Mas aqui tem um buraco. Aqui está super fundo. Aqui está super fundo. Olha aqui o olho. Tá. E aí, o bote primeiro vai bater a parte dela reta. O bote do bote vai ficar um pouco mais curto. Vai ficar em um outro lado, depois vai ter que tutar uma parte dela reta. Oh! Todo o bote vai ter que ir para direita. Virando um pouco para a esquerda. Alguma coisa difícil. ai uma coisa legal de conseguir esse rastro, o rastro da espuma, quebrou ali só vai ser um lugar que eu vou poder pegar ela, que dura de passar por ali eu já vou estudando, vou ter que ir reto aqui olha aqui que ela quase quebra, porque essa parte deve estar mais rara, aqui deve ficar mais fuga não sei se eu viesse com velocidade certa, ela vai passar talvez não, talvez não, ela desapareceu ali vamos ver não sei se que isso já está aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou pegar mais um aqui pra sair Vou pegar mais um aqui 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 Vou pegar mais um aqui